Inscreva-se O que é isso? 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 que é isso? O 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 que é isso? Apóst Senão, que é isso? Agora, independente, eu e a cance outline com que Agora, sei que você tem uma crise na página, você diz não, tem outro sujeito a fazer, não sei que você não vai me mandar para fazer uma video. Então, é meu povo chefe, é minha televisão, é meu programa. Eu falo de tudo que eu vejo em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Você não percebe. Você não percebe. Você não percebe. Você sente isso e as escandidas. A verdadeir uma video política, você não faça. A política, você não faz. Você não faz. Você não aceita, está a pressão. Mas à verdade, você não vai falar isso. Se você não está fazendo isso, você pode fazer... se você vai falar de Arafat agora, você pode escrever, livro isso, livro, você pode escrever assim, para falar de Arafat, e isso não termina, você pode escrever, você pode escrever, você pode escrever, Arafat, e isso não termina o Arafat, o Novo Testamento, o volume da tome 1 até a tome 5, aqui é uma legenda, quando você vê, como a Salfo, um velho, um velho velho, um nibu perche, se sua nape de greu, quando você vem fazer concert, você faz homagem a um artista, Arafat, ele está passando o cap de um artista, Arafat não é mais um artista, é uma icône emblemática de um movimento, o couper e decalé, Arafat, ele tem uma legenda, ele não é um artista, então, meu irmão, você não tem forças de vir fazer homagem, quando você faz um homagem, utilizar os termos de termes apropriado, Arafat, como a legenda, quando você faz um homem um te Henrique, você não deu para ele agora quer dizer porque esse pouco se passe senta devant você, sei por todas as questões egoístrâ Não, não estou a decurso, não estou a decurso, não estou a decurso. Não estou a decurso, estou a decurso, estou a decurso, estou a decurso. Não estou a decurso, não estou a decurso. Você não queria, não queria, as pessoas à cair, para não ser um cando. Mas aqui policia, o braqueiro me... E eu virei homens ao braqueiro, mas não me deixei. des animais c'est un gendarme voilà oh putain what the fuck allô allô je suis à la maison je suis à la maison je suis en direct là s'il te plaît je suis en direct soyons rationnel des animais c'est un gendarme il tue les braqueurs un braqueur meurt par maladie et mon dessin animé est venu rendre hommage à ce braqueur est ce que vous trouvez ça logique parce que les gens pensent que c'est une campagne de dénigrement contre la salle faune non soyons réalistes mon dessin animé c'est un policier je vais battre contre l'impunité et puis un gars qui 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 a perturbé qui a troublé la qualité des êtres humains sur cette terre 17 est ce qu'il m'a fait j'ai le rendre hommage j'ai jamais de la vie parce que dès son vivant je le traquais jamais donc il y en a d'âge zoom qui dit est ce que vous avez vu policiers dans le funéraire de voleurs ça existe jamais j'ai un plaqué qui a fait ma vidéo matériel assumez vos choix on se joue pas à l'hypocrite quand tu assumes ton choix qui va jusqu'au bout voilà arafat était considéré comme un braqueur débat à sale faux j'ai jamais vu un policier lorsqu'il y a un braqueur meurt il rend hommage ça existe pas on doit expliquer nous pourquoi vous rendez hommage à yoruba vous voyez les langues c'est délire et les langues continuent de se délire et de se délire du moins moi je serai là je serai la voix de ceux qui m'ont délire les langues donc je me déplaise à ceux qui se sentira offusquer pour dire non c'est que c'est que tu as c'est ça que tu as fait tu ne parles pas les politiques mer qu'on de politique voilà pour dire c'est qu'en 2020 à la fois qu'on entière le 31 août non je suis pressé je vais où ça politica c'est quoi ça va ça fuit pas sinon je sais que les enseignants qu'on travaille gratuitement on n'a pas d'écouter moi il sait ça on m'envoie un message pour dire ah de ça il faut pas être des enseignants on n'a pas d'écouter pas de ça mais il parle pas de ça c'est Yoruba qui n'a pas à chanter les mains voilà l'icône l'icône emblématique il s'est allé d'un maquillot du j'ai vu davido fait clip avec chris braun mais ses mains tapis dans l'homme qu'on construit contre le robot il savait que ce petit est arrivé à ce niveau mais il ne voulait pas il voulait que toujours parle d'eux et en étudiant ses 100 langues de bois Yen Dex Asalfo c'est lui qui a été à licence de cette cabale contre l'actrice et aujourd'hui tu viens rendre hommage à policier il rend hommage à braqueur policier il rend hommage à braqueur non c'est terre à terre parce que quand tu vas dire non non c'est contre lui bon on va parler de terre à terre donc policier il rend hommage à braqueur dites moi un braqueur meurt policier vient rendre hommage non j'ai rend hommage au braqueur en train de vous foutre de nous les gars s'il vous plaît en train de vous foutre de nous puis tout là il est mort laissez-le il va partir en paix mais ne venez pas vous foutre de nous et ne venez pas créer ce qui s'est engendré alors Asalfo vous le considérez contre l'enfant il est mort c'est pas la peine de venir faire au cinéma voilà parce que dans le monde on a même vu un braqueur qui meurt et puis policier vient rendre hommage à la fois tu étais considéré comme un braqueur devant vous parce que il était sans foi ni loi il ne respectait personne j'ai pas venu faire vidéo pour dire non il y aura hommage et puis hommage à qui ? et qui dit l'artiste on rend hommage on utilise le terme artiste quand le gars il est vivant on dit ouais j'ai rend hommage à cet artiste qui est fort dès qu'il met et qu'il a maintenu un concept pendant au moins des décennies décennies c'est 10 ans ou bien je sais pas beaucoup de beaucoup d'années voilà sans nous si j'ai pas là il s'est fatigué mais il voulait faire vidéo j'ai pas ici il fait pas ça Dieu m'a dit il est venu faire vidéo il y a oublié donc il parle maintenant quand on veut rendre hommage là on utilise le terme artiste c'est quelqu'un qui est vivant je rends l'hommage à l'artiste Fadalde pour ce qu'il a fait mais dès que ce gars meurt il était en tête d'un mouvement et il a tenu ce mouvement pendant 15 ans il n'est plus un artiste il a une icône il a une légende ça lui fait mal de prononcer le mot légende à l'endroit de cet enfant Arafat parce qu'il t'a dépassé voilà c'est ça si vous voulez pas mais je te rappelle à l'autre voilà braqueur ne vient pas en finir le policier c'est vice versa policier fais pas éloge des braqueurs pourquoi tu fais éloge d'un braqueur voilà il est pas le terre à terre pour que les gens comprennent voilà si j'ai dit non artiste m'ont dit non mais j'ai pas le terre à terre moi j'ai jamais vu policier qui rend hommage à délinquants ça n'agisse pas voilà mais moi si je continue de parler toujours de cette histoire de Yorobo c'est pas parce que je n'ai rien à faire ou bien j'ai pas d'autres sujets il y a beaucoup de sujets aïe Watra lui met les sujets Watra pourquoi ta bouche est penchée c'est le sujet Watra pourquoi tu cherches dans la constitution c'est le sujet et puis on peut développer Watra pourquoi ton partenaire est sauté c'est le sujet et puis on développe Amei Bagayeko pourquoi tu es franc-maçon tout à l'heure à Mec c'est le sujet Amei Bagayeko pourquoi tu as cinq garçons c'est le sujet Amei Bagayeko pourquoi tu as cinq garçons c'est le sujet il y a beaucoup il y a sujets sujets c'est pas pourquoi il y a peur du palier rien n'importe si il y a peur il n'y a pas peur mais moi ici qu'on m'a paniqué voilà quand il m'a taché un arbre je suis déçu voilà je ne le laisse pas sinon il y a sujets il ne veut pas me dire non pourquoi c'est ça qu'il parle il n'y a pas autre sujet non il y a sujets notamment c'est un sujet Amei Bagayeko c'est un sujet Vidéo comme on voit il voit toutes les vidéos je vois mais il parle pas c'est vrai ça ne m'intéresse pas voilà moi je suis dans une logique je fais le deuil de mon artiste que je reborde donc un durant l'armée de son vivant tu l'a insulté lui qui aime bien châtire bien voilà un enfant quand tu le mets au monde et quand tu l'éduques là quand il déroute il faut le dabba c'est moi il fait une vidéo ici devant vous ici il peut dire à la femme mais tu es malade tu insultes c'est lui pourquoi merde pour notre moment tu dis que tu es artiste et puis tu dis que tu as l'argent tu portes t-shirt comme tu dis ça je prends un t-shirt là j'ai mis HM et puis il est déchiré devant lui ici pour fauter sur les gueules pour lui il n'y a rien ici voilà parce que je l'aime seulement il n'aime pas là il passe il n'a pas su il m'a fout de ça vous voyez c'est de ma logique voilà c'est comme ça quand il n'y a pas quelqu'un tu as fout de lui voilà donc celui-là on parle de ce drama là d'une fois aussi c'est l'amour on met en relief de notre pays pas l'amour pour lui voilà on met l'amour de notre pays on ne veut pas qu'il détruise notre pays parce que l'on attaque le drama voilà soyez un peu intelligent mais j'ai l'impression que vous êtes bête mais encore vous êtes bête non intelligent on va venir toujours vous mettre sur le droit chemin voilà donc c'est ça qui est la vérité il y a beaucoup de choses à dire au fil du temps on va parler ça veut tout parler là il livre là on peut écrire 5 tome 1, tome 2, tome 3, tome 5 voilà c'est l'histoire de Arafat c'est l'inspiration je me suis donné un délai quand on l'enterre je ne parle plus de lui mais pendant qu'il est temps il faudrait qu'on parle un peu de lui voilà donc moi c'est mon sujet quand il parle de Arafat c'est mon sujet lui qui est fâché contre ça il va me foutre de ça maintenant je vais vous appeler il dit ah ici au 15 vous n'êtes pas venu donc ici comme on passe au moins il lance des défis vous n'êtes pas venu venez venez qu'on parle venez me frapper mais je sais qu'il n'y a pas l'homme qui m'est moyen voilà parce que moi ce n'est pas violent mais j'essaie de me défendre et de ma défense je ne prends jamais de défait il faut être ton Kota, ton Cibok je ne peux pas prendre de défait c'est comme je suis c'est quand j'ai été construit et j'ai la foi en ça tu m'attaques je ne prends pas de défait voilà même si tu me surprends je ne peux pas prendre de défait voilà j'ai expérimenté ça depuis la guerre on m'a surpris on a les crach tirer on m'a commencé à fuir courir tirer aussi mais après j'ai dit mais le gars il tirait souvent très vrai mais pourquoi ça m'a pas eu bah si vous voyez Dieu était aimant c'est comme ça c'est pas tout le monde dit ici donc ne soyons pas hypocrite parce que dans cette mode Arafat il y a beaucoup de conspirations il y a l'hypocrisie que les gens mettent en exergue mais il ne se pas s'ils font un exprès ou bien ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font c'est que c'est Dieu qui les expose voilà sinon toi tu ne peux pas rendre hommage à un voleur voilà voleur que j'ai à tuer il est mort Odu il est venu rendre hommage à un voleur par rapport à quoi j'ai jamais dû la vie non mais dans ce qui veut dire que le gars n'était pas voleur c'est de la calomnie vous avez fait contre ce petit voilà si vous l'aviez propulser il devait faire le featuring avec le Lil Wayne le Stoom Doggy Dog mais son étoile a brillé tellement que vous avez vu que vous ça avait vous affaissé vous l'avez éteint pourquoi on dit à l'époque il y a un clip de David O il a fait clip de Chris Brown David O c'est un plantain de Marafat en Marafat il s'est l'or il me l'a connu mais c'est tout ce que vous ne vouliez pas pourquoi il est ivoirien et puis c'est de lui en parler et puis on ne peut pas de nous voilà il revient il a causé un gars où il dit il m'a dit il m'a dit non mais pourquoi moi je m'apprends à réchaîner parce que ouais Caris Booba était le monteur de Caris et puis ouais maintenant il y a eu discours il dit Yé Ne Koufodiba a fait de Booba et Caris Booba et Caris Booba et Caris Booba et Caris c'est quoi ? Booba a vu l'ascension sulturante de Caris dont il lançait des flèches nous on a vu ici Facebook ici il lançait des flèches à Caris il faisait des montages à Caris donc c'est monté un juge de Caris et puis il a fait vidéo pour le menacer ça n'a rien à voir avec pour Ariel Cheney Arafat Ariel Cheney depuis qu'il a eu Petit L il a écouté les arsans qui l'ont pompé contre Arafat voilà même quand il a signé un contrat d'artiste moi c'est pas artiste mais moi il passe une logique quand il a signé un contrat d'artiste là il a des tables même si tu es fort il faut faire c'est bien C1 CE2 ça va plusieurs fois on t'a mis au C1 et t'as dit non comme les 6 fois il y a eu CM2 non c'est pas comme ça on t'a engagé on t'a engagé un peu il est allé au Togo il est allé 5 Togo il a écouté tous les sons dans la faute aujourd'hui tous ces morceaux ils te font big up à l'échelle Você vai ouvir os velhos hibus, pêchendo um homem que não tem nenhum repério. Mas se que você não tem ainda 33 anos. Então, o Espírito de Damoclés, pêchendo 33 anos. Nós estamos passando 33 anos. A 800 km por hora. Então, a vida s'ouvre. Se a gente não passa a 33 anos. Se você não tem mais diminuído. Se você não diz 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 diz. Você não tem mais 33 anos. O caso, o caso, o caso, o caso change o quadrante de pequeno. Se você não tem mais velho, você não tem mais velho. Então, você não tem mais velho. Então, você deve passar isso. Então, não tem mais de passar. Não tem mais de ser mais velho. Se não tem mais velho. Então, ele diz diz. Não tem mais velho como seu mentor. o mentor , o mentor não se braque com o mentor , o meu quer que o mentor , tu não quer que o melhor que o mentor , tu não quer que o mentor , tu te bracar com o mentor, você não se fez o maestro que já vem, a gente vai explicar a a tete. Nós vamos à l'école, nós temos os cpn, o maestro é ensine, não se achar para ser forte do maestro. Nós achar para ser mais para ser mais, e o maestro vai ser fiel, ele vai dizer não, eu fiz esse a de ser professor, eu vou estar mônio profissional, mas você não se achar para ser professor, você não se achar para ser professor, você para se combater o maestro, porque as pessoas estão assustando, estão poussadas, e eu vou fazer a primeira vez, eu vou ver a minha vida mesmo se eu não comentar Facebook é como um comum mesmo se eu não comentar, eu vou ver o que você faz olha, a última passage na França você está vindo para o piano você está começando a pianistar e eu estava pensando que você está talentoso você está pianistando, pianistando, pianistando pianistando, pianistando até a fim de seu piano você está dizendo, ah! a rota e a todo o brilho do monto em baixo tu lances de pique a ton monto porquo? no monto, não lances de pique a son monto o respeito e a feito o monto e isso é após o contrário, você deve respeitar o monto o monto, não lances de pique é o monto mesmo se o showbiz, a concurrence, é o talent você deve fazer concurrence, é a rechimé e não pare a rechimé é isso deve fazer concurrence é o cara o chive é bizarro bizarro oi, o brilhou seu nome ele disse seu nome, ele ele que monte de seu ventre ele que monte de seu ventre ele que não? ele que não consegue o artista que não a son ventre ele que sópione ele que não consegue Olha, safarel, você quer entrar em concurrence e safarel Você quer entrar em concurrence e safarel, porque você quer a mesma promoção Você quer não deixar safarel, você quer vencer a concurrence Você quer vencer o mentor, o que você quer fazer concurrence Você quer vencer o desafio Você quer vencer o piano em francês e você quer fazer pianista E você quer dizer que não, tem muitas motos em baixo, isso faz bruxo Então, você quer ver, você quer ver? Isso é a ingratitude, mas por isso você vai pagar Porque você não quer respeitar o homem que faz de você o que você é hoje Na vida, ninguém se perde, você transforma Se você quer entrar em sua página, você quer entrar em sua página E você vai ver, você vai ver, porque eles já estão vendo, eles escutem o que você faz, mas Eles não vão profundo, eu vi, eu assisti a uma video Eu vi, eu assisti a uma video, eu estava em direct Eu estava em direct, eu estava em direct Eu estava em direct Eu assisti a uma video Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, você vai pegar o novo Eu vi, 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 eu vi que não é safariol ou bianco ou mesmo que você quer se comparar à seu mentor, eles você deve combater, com os binô, os cuis que coulrem, os debodos, os ratos, os ratos você deve conquistar para mostrar o talento de seu mentor, mas o mentor não entra em afluxo frontal com ele, você vai desfiar seu mentor, isso não fazemos, isso não fazemos, mas que você vai aprender sua dose, não é o menos, isso é o que você diz, o homem que você está formando e você entra em ataque contra ele, você prende sua dose, isso não é bom, isso é bíblico, nós não temos visto a bíblia, nós sabemos que quando você manda de respeito, não fazemos, ele não fazemos, mas hoje o filho é morto, ele não não foi presidente, mas ele morre, todos os lugares falam disso, não sabe porquê, as pessoas não morrem, você morre, você morre, você morre, você morre, você morre, a Machina, morrego, em China, morrego, em China, morrego, landais morrego, em China, morrego, em China, morrego, não fazemos, mas fazemos, muito obrigado, carного ali, simbólatra, os que a feito muitas futuras com os estúdios é ele que fez isso mas porquê-lo? você deve acompanhar mas porquê-lo? 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 porquê-lo, porquê-lo? porquê-lo ou ele que fica Você não pode ser mais de pieds. Dechirir devant você. Você não pode ser mais de pieds. Dechirir devant você. Porque quando você ama alguém, quando ele fute, ele precisa de sua place. Mas ele é morto. Eu comecei a pleurar aqui. É um talento que foi gâchado. Porquê? Foi gâchado por quem? Não por Deus. Ele terminou. Mas são as pessoas que conspirem. Para quem um pequeno de 33 anos. Uma conspira se instale sobre ele. Uma conspira sobre ele. Uma conspira sobre ele. Todos os ministros estão conspirem contra ele. Mas é que o filho era bem partido. E é isso que você deve ver. Ele era bem partido, esse filho. Então... Quando você envolveu as flechas para mim... Não, as flechas... Se você envolveu as flechas para mim. As flechas para mim. Ele envolveu as flechas para mim. E é por enquanto não é cheguei. Ele está dizendo para mim. Ele não quer piquei. Ele aflame o cas Sozinho dirijo... Ele faz isso contactante, ele não quer piquei. Ele não quer mor commissions. Não, eu tenho para mim. Mas há certains homens que não to �까요? Então, ele está caixando. E é Quando ele faz Bidô na fac, ele divina lou, ele não comprenau. Ele divina lou e ele não comprenau. Me comprenau não, mas não comprenau. Voilà, masakan salão passando a meu pai, eles não fazem prédio. Mas o meu pai eu iria se preparando assim prédio. O meu pai eu iria se preparando assim prédio. A meu pai eu iria se preparando assim prédio. Não, mas é só para dizer. Esse cara, ele, ele não vai te chamar de ataque, ele não vai te chamar de ataque. Depois que o meu pai, eu Fábio está na fac. Ele é um pouco lou de guia. Então, o Asalfo, eles vão se jogar com os sentimentos Não sei onde Asalfo Asafo, as não sou eu, sabe que não se tem mais se sente. Se tem mais se sente. hi. Os gente faz e vídeos. Os pais do vídeos. Os pais não sabem que o animal que está humanizado, não sei quem ele. Veja como ele faz como ele faz vídeos. Mas você não sabe qualificar o de saúde de animosidade. ou mon degré de segredi préfére voilà moi c'est assa a reculé assa a yoi voilà c'est si moi aussi sorti d'autres troubles venant en france c'est pas que moi ici en france ou a toutes les pecs qui se refraient les gens ont tiré sur nous avec calache c'est pas dire on tire sur nous puis on fugue puis on tire sur nous puis ça nous touche pas bien avant que a fait le parce que la viernes dix à notre vidéo toujours ici il dit ah c'est presque les gars rébellent à tirer six mois et puis je suis mais après qu'est ce m'a sauvé voilà parce que moi il y a un tatouage il y a un tatouage moi je me dis ça moi je suis tatoué je suis tatoué six mois voilà mais je peux vous dire où je suis tatoué voilà je suis tatoué le christ six mois peut-être c'est pas croyant mais je suis tatoué à six mois donc je me dis c'est ça qui m'a protégé après ça c'est que vous voyez ça là voilà il s'est tatoué ici mon corps dès une partie de mon corps je suis tatoué là bas voilà donc c'est ça que m'a protégé ça je vais pas comprendre que moi je suis né à né elle est rebelle et puis là 30 mètres et puis ils tissent moi elle calache moi il tient aussi et puis en disant moi il tient sur lui il tombe pas il sait que c'est chaud et puis moi il fuit quand il donne d'eau et puis il tient ici moi et puis moi il m'enverte là c'est le premier exemple dans ma fuite là vers qu'à l'effort ponti là jet vince dernière heure il y a un maquille après la rue là je monte dans la voiture on s'en va là il y a un poids militant bien quoi il passe les militants bien quoi qu'elle attaque sa calache et puis ils tissent dans ma voiture où moi je suis là puis c'est en haut de moi je suis coché et puis ils entendent les bruits et puis ça ne me touche pas donc c'est vrai qu'il se gare il y a une position de divin donc si moi il vient puis il parle là il sait qu'il y a deux mais un soudan il m'en fout de ça maintenant si il revient en philosophie aussi pour dire un enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir voilà un enfant là quand il naît aujourd'hui il a 0 ans quand il naît aujourd'hui il crie et puis il meurt là ça m'a pas dit surprendre parce qu'il était vieux pour mourir vu qu'il a fait neuf mois dans le vent de sa main son âge a commencé à compter du jour où il était embryon fœtus jusqu'à on l'a accouché et puis il a crié et puis il est mort les philosophes ont dit un enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir moi il est dépensé 33 ans il est filé comme ça il n'a même pas fait de frein devant 33 ans puis il s'y passait il s'est arrivé à 41 ans c'est moi il a rappelé de faire autre chose quoi vous avez fatigué moi j'ai trop fier de ma dignité voilà il fonce là où est-ce qu'on fonce voilà monsieur c'est étape à étape qu'elle disait pas non là c'est étape à étape voilà sinon on sait qui a tué voilà à la fois on sait qui a tué mais c'est étape à étape comme c'est des choses qui sont pas c'est des faits qui sont pas matérielles c'est le spirituel raison pour laquelle on parle en parabole pour les faire ressortir voilà parce qu'il faut pas enfin le lot de la société quand il n'y a pas de preuves il n'y a pas parlé de ce qui ne sait pas sinon on peut t'accéder d'informations donc on en fait la chose on réfléchit voilà maintenant on prend en parabole et c'est ce nom de parabole mon petit way c'est le danseur de bachégué qui a livré à la fin depuis les morts dans ces bachégué c'est toi qui a livré à la fin le danseur de bachégué qui est au gouvernement celui qui a livré à la fin depuis la fin tu es mort voilà vient dit que ouais il était blasphémé mais il était quoi il était diffamé il m'a dit mon frère il a dit le danseur de bachégué monte en voie ton nom est-ce que t'appelles de bachégué c'est pas dans nous on parle à l'intelligence sinon c'est pas pourquoi on a peur voilà nous on sait que c'est le danseur de bachégué là qui a livré petit là parce que j'étais dans les mouvements bizarres bizarres pourquoi qu'ils camoufles parce que voilà ceux qui font fait du cas eux me sont dans ça aussi donc là pour ne pas donner non à eux les camoufles sinon c'est pas pourquoi il y a peur mais j'ai pas en côte pour que vous sachiez c'est quoi il s'entraîner il s'entraîner pas là sinon c'est pas parce qu'il y a peur voilà mais quand tu parles aussi protège tes arrières là quand ça vient là tu peux te protéger voilà danseur de bachégué là c'est lui qui a livré petit là son bon petit il a livré l'enfant existait ici il l'envergoué il a dit son bon vieux père c'est jijika mais quand on sait que danser de bachégué c'est ton bon vieux père plus tu dis ouais ton bon vieux père c'est jijika c'est que ouais l'autre là tu l'as vu que tu as mis la rente celui il se laisse pas faire non il va tuer voyez moins pour découler la première année danser le bachégué on dit là quand l'enfant est mort il a passé 20 minutes là-bas là le temps c'est qu'il danse bachégué la siège qui danse bachégué la on dit on a la vie d'action de l'enfant et c'est moi il dit ça à vous qu'il t'a dit ça mais si il dit son nom il peut s'il a jusqu'au mois on va dire ah voilà il fait place il fait il fait il fait il fait jusqu'oie quoi comment l'appel d'informations d'informations et c'est plus ici mais c'est plus à m'entendu mais quand il y a les preuves matérielles et c'est qu'ils avancent il n'y a pas de preuves bah y aï prison ok il dit danser de bachégué là il sait que c'est lui j'ai pas de lui bah dis à la police que danser de bachégué il dit mais mon frère c'est moi qui c'est ton nom dans ton truc non il n'y a pas parlé de toi voilà donc le monde sait que c'est danser de bachégué qui a livré à la fête tout le monde sait ça voilà danser de bachégué singe là le singe qui a dansé sur le podium une fois et puis il dit les fonds dans bachégué là c'est lui qui a livré la fête voilà dans les petits mouvements là c'est lui qui l'a livré voilà il a fait témoigner à une femme c'est elle qui a dit ça c'est pas moi ici on a en direct elle a dit ça ici voilà dans moi c'est qu'on dit c'est qu'il relaie voilà mais comme je suis intelligent c'est le dilemme non on peut dire ah diffamation prison non aucun monsieur ton intelligent il ne peut pas jamais ton nom il n'a jamais dit ça il a dit en haut en haut où m'est danser de bachégué ton nom ça va pas sortir jamais là qu'on va en juge et si je pouvais on dit le galardie danser de bachégué il n'a pas dit qui est ou est ton nom voilà dans toi tu sais que tu danses bachégué bien bien ta tête froissée ta bosse voilà tu danses bachégué mais vous voulez le livrer à des vrais beaux enfants vos enfants ils sont pas beaux pour qu'on puisse le livrer ces enfants de gens vont le livrer voilà quand on parle on est intelligent on ne veut pas parler bêtement pour dire non des gens mais on parle et puis ils savent de qui on parle tout le monde sait qu'il danse bachégué dans le gouvernement les jeunes en haut en haut là on sait qu'il danse bachégué on sait qu'il a envoyé ça en 2007 il a dansé comme ça voilà dans les cas on a vu ça on va dire à la police jamais on dit mais le gars il n'a pas dit ton nom danser de bachégué on ne comprend pas ce que ça veut dire voilà donc nous on parle en tijama on ne veut pas c'est une chose voilà voilà qui dit dont il parle des inférieurs qui parle de ta séparation de vos moyens c'est que des souvenirs ont fait moi c'est fini voilà moi édite d'assez le bachégué c'est fini voilà maintenant il ya pas qu'on lui a commandé à supprimer les gens qui viennent pas dire qu'on n'y a voilà voilà il ya des suprimes sur moi moi il va attendre à 1000 suppressions voilà voilà il y en a qui est un déjeuner Mathieu allô ? ouais c'est ça ? ouais Mathieu on a guéri mon tete en direct comment tu vas bonsoir ? ici Cali je salue tout le monde on t'écoute ah ah bah tu d'assais de bachégué là on ne peut pas dire son nom ? non en fait champion oui il explique c'est les gens qui sont trop puissants voilà moi c'est pas puissant mon pasteur qui va me protéger là il est à Bidja au moment que ça commence là qu'est-ce qu'il va prendre là ? Amandara Douf voilà donc il joue là il joue là c'est pas à mesure de prudence prudence c'est de précaution c'est ça ? précaution voilà donc lui qui avait dit nom de quelqu'un ici je coupe en même temps voilà pas qu'il y ait peur mais moi il me protéger mais tu sais les gars les gars disaient que tu es bête mais pourquoi ils voient que toi tu n'es pas bête tes décès ? moi c'est non mais c'est moi qui a créé après une vidéo directe c'est moi qui a créé ça ce qu'ils font on dit on fait une vidéo directe c'est moi qui a créé ça au truc comme on fait une vidéo directe là c'est moi qui a montré aux gens qui font directe comment on fait directe quand on dit directe puis on appelle alors j'ai bien intervenu là c'est moi qui a créé ça donc je suis le père spirituel c'est très intelligent voilà donc moi il ne me prend pas comme ça nana donc c'est vous dire disons franchement en tout cas moi je suis je suis je suis étonné mais de manière agréable comment ça ? oui mais c'est que tu fais là disons disons je vais te raconter une petite un petit proverbe de chez moi il te coûte ok mais moi chez moi ceux qui sont suite en direct et qui vont regarder plus tard seront d'où je viens mais là là je ne peux pas dire parce que je ne suis pas protégé le passé est loin tu vois le passé est loin tu vois il y a un animal chez nous là ok son nom c'est peau mais c'est ça son nom peau et puis mais mais dès qu'il dit ça lui il a une queue en fait c'est un reptile donc sa force est dans sa queue il peut prendre sa queue pour te chicoter et puis tu fais mourir c'est que tu écoutes oui mais quand il dit il ne te fait rien ah quand il dit mais aussi il ne te fait rien il ne te fait rien c'est quand tu colles les deux là ah il te fait quelque chose tu as un problème ah moi je n'ai pas gawa moi je n'ai pas peur je n'ai pas gawa les gars non deuxième tu vas m'enseiter deuxième tu vas m'enseiter je ne dis pas gawa les gars ah mais mais non au départ au départ les gens nous ont fait croire que les gens sont saoulés ils ont pris moto ils sont morts non ce n'est pas moto moto que l'a tué mon cher c'est un c'est un il y a d'autres choses qui sont en train de sortir c'est un haut en haut que l'a tué un haut en haut là ils se connaissent il n'y a pas non de quelqu'un ici moi il ne dit pas non un haut en haut si vous voulez savoir non si vous voulez savoir arrête de demander au pasteur c'est lui qui a dit un haut en haut moi il ne connait pas un haut en haut moi maintenant la seule vidéo on court lui maintenant on ne voit pas mon visage ici dans le black moi parce que là ça à moi c'est compliqué parce que ça c'est la mafia maintenant hé mon cher même si les médicaments ils me méfient mon frère aïe désert désert il y a 2020 qui est à côté attention ah mon cher ah il n'y a rien ça que vous avez dit non ça c'est compliqué ah les gars c'est ça qu'elle a là D'asso de Basinger le dernier nouvel qu'on a là ah D'asso de Basinger c'est lui c'est lui c'est lui à Saint-Tropez il y a encore hier donc la vidéo est en train de faire le tour du monde mais bon nous on ne dit pas non de quelqu'un on dit danser le baché gay il faut monter ta pièce dentée pour voir si c'est ton nom il faut montrer il n'y a pas de gawa mon cher les citoyens les gars moi ça n'existe pas ah vous c'est bas vous ta frère vous y a la frère danser le baché gay il a livré mon roi là il s'en fait fête mais désert désert l'après midi là faut aller prendre dans Montroubet il y a une partie qui était gâtée là mais faut aller prendre il y a vu que tu avais toute la difficulté du monde non c'est pas qu'il y a des difficultés mais moi je sais qu'on m'entend souvent il faut se rendre suspect sinon moi où elle parle à Saint-Châtelet il s'est allé au château d'Ori il s'est allé dans Maki Saint-Plon et puis elle fait une vidéo pour lui aussi là si tu bonnes je me trouve à Saint-Plon il y a souvent il faut se rendre suspect voilà comme ça sinon moi il faut faire ma première pour aller faire ma montre à Châtelet il y a besoin du cinéma il dit oui il met à Châtelet puis lui qui baisse sa maman il vient me trouver il casse sa mâchoire mais souvent il faut se rendre intéressant donc il m'entendu intéressant sinon quand il s'est arrivé dans Maki il fait direct il dit oui il s'est à Saint-Plon comment c'est que moi il va être maïa à Saint-Plon voilà si tu viens me trouver si ta mère ne t'a pas accouché c'est que moi je sais qu'il y a vu que souvent il y a des gens qui sont partis à la janamérie à côté de la janamérie mais avec toi je vois qu'il y a des gens qui sont partis à la janamérie moi c'est un vrai janamérie c'est un commando voilà mon frère tu vois donc tu sais respect respect en tout cas là là faut pas dire non de quelqu'un non danser le baché gay c'est tout moi s'il y a ça dans ton astral ils sont venus me trouver ça ici voilà moi j'ai t'appelé tu as vu le problème de chez moi là j'ai un pot depuis mai quand il n'y a pas coulé là tu n'as pas problème ouais faut pas couler faut pas couler nous on peut faire un coup de mots danser le baché gay voilà papa danser le baché gay tête froissée plier cabos et cacao tout ça là tu n'as pas dit non de quelqu'un il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom voilà c'est tout ici c'est enquête il parle mais est-ce que monsieur il a dit votre nom il a dit non mais il a dit cabos vous êtes une cabos jamais tu danses baché gay jamais donc mais pourquoi tu te plais voilà pourquoi tu te plais grosse tête grosse tête plier là non mais désert désert honnêtement quoi par contre moi il peut dire non ça le faut il n'y a rien devant moi ici voilà pourquoi tu dis à ça nous il est qui c'est l'empassadeur moi il fait rien lui c'est l'empassadeur oh le sale qui est c'est un plantain mon frère il peut il peut lui il peut parler de lui souvent sinon baché gay il peut dire son nom qui est allo ouais je suis là désert désert toi tu as mes jambes il est en direct désert il y a d'autres tu peux dire non mais il est mis écouteurs on attend pour ta voix il est mis écouteurs à quoi il est mis écouteurs d'accord ouais désert il y a d'autres tu peux dire non et puis il y a d'autres tu peux pas dire non ouais pourquoi tu fais ça laisse là pour moi faut couper à un quelqu'un qui est venu faut couper à un quelqu'un qui est venu ah ok ok allo non 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 il est en direct on t'entend pas on t'entend pas tu fais chanter tu fais chanter il me concentrer quoi c'est le travail il fait quoi bon il me concentrer il te rappelle après hein ok tu fais chanter quoi tu as fûr pour ça ça se la brûle que quoi ah ok bon tu t'es allé tu t'es allé ok t'es allé voilà voilà bon les gars ce qui vient d'être vignes 07-58-11-28-11-14 Cavalier, Dips, Bukele, Sista Go Ele tem que explicar isso aqui Olha Ele diz que a Rafa já foi conspira Isso é isso que ele sabe Se ele não tem que ir para o Go No telefone, isso não tem que ir para o clicar Olha, ele dorme no salão aqui Ele dorme, ele dorme todo o dia Olha Se você puder me enlevar de sala Aqui, olha, você pode me enlevar de sala Para vir saber o que ele faz Olha 07-58-11-28-74 Olha Então eu me diz Eu tenho 10 anos Eu tenho 2 anos Eu tenho sair Contre o pote E aí e aí E aí multimendou E aí 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 Arafat E aí E aí A zap 요 Il apelou son própageant El politão O que o af esque para afixar na commune de Cocody. Eles têm louado de gente. Eles têm louado de gente para retirar as afixas. Eles têm louado de gente para não que as afixas chegam à destination. Arafat é mort, envolveu as afixas. Em toda a cor do Ivoa. Icône, Icône. E, você vê, sofreu em pleins jours. Eles têm louado de gente para afixas do 10. Você não fez isso? Arafixas do 10, você não fez isso? Ei, puto, não. Ele fez um vídeo até o 31, porque ele não pode deixar isso. Ele não pode deixar isso. Alô? Alô? Diminuí? Diminuí tua poste, tua poste radio, diminuí ça. Eui, eu queria intervenir. Eui, diminuí tua poste radio, tua poste radio, diminuí tua poste radio, tua poste radio, que tu parles, diminuí ça, s'il te plaît. Eui, eui, eui diminuí. Cê, cê, a quem ele? Eui, 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 eui indics, eui, eui Ikke. Ah, cê, tê, tu parles. Aqui, na mãoínos, né, cê, tá? Eui, cê, tá? Eui, 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 eui. Oui, bom dia a todos os auditeurs. Em fato, eu queria intervenir a relação a a o Ben Afixas do Fáro, Arafat, tudo isso. Isso aqui é um Anisoku? Bisou a todos lá. Ei, eui. Ah, eui. Exatamente, eui, eui. Eui, eui. Eui, eui, eui. É, eui. Como dirai-je? O concerto... Não sei que ele fez bisous, ele fez bisous à Nizeku. Ok, d'accord, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Então, eu penso que o concerto de... Como ele se chama? Achalfo, ele devia boycotter isso. Porque quando o DJ Arafat estava vivendo, ele estava convidado para um concerto. Achalfo, ele paru seu nome... Então, o concerto de Achalfo, que faz homenagem a DJ Arafat, todos os chinos, todos os que aem Arafat, não deveriam ir. Porque seria de hipocrisie partagée. Então, olha. E também, eu estava na Facebook. Eu vi que, apparemment, eles tinham colado de panneos, de imagens, dizendo... David te rende hommage à DJ Arafat, não sei o que... Mas, isso também, esses panneos, devem ser mesmo arrachados. E mesmo, francamente... São arrachados ou mesmo brûlados, porque... É de uma pura hipocrisie total. Quando esse senhor estava vivendo, ele foi boycottado, ele envolveu seus managers para fazer a promoção de seus concertos, para o boycotter, tudo isso e tudo. Ele envolveu de mails em sous-marins para o boycotter. Então, eu, francamente, tudo isso que está acontecendo dentro de seus funerais, de seus obstáculos, é... 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 em fato, isso é do matuvu você me entende? você me entende? então, para mim, tudo isso é do bluf, é do matuvu esses pessoas que estão em frente de esses homens eles nunca amam, isso é isso que é a verdade porque quando ele estava vivendo eles eram eles que estavam sentados para colocar as afichas para fazer a promoção, a comunicação, tudo isso mas não, eles metiam os batons na mão a chalfão, ele tem uma grande agência de comunicação não é GAU Productions, não? é sim, GAU Productions uma grande comunicação com como ele se chama Mollard DJ, são grandes grupos de comunicação como isso se faz que a star número 1 de todas as músicas que o fôde, de todos os músicos e o fôde, de todos os músicos, de todos os músicos que o fôde, de todos os músicos, de todos os músicos e não é normal, mas também mas também é muito importante como ele chama isso? a chalfão, tudo isso e tudo, ah não, concert hommage e tudo isso, tudo isso se eu era para o Fidjan eu não ia ir lá para porque isso contribuiu à hipocrisia mas chéri mas chéri mas mamães te gâti, é qual a contribuição? a contribuição? mas mamães te gâti é qual a contribuição? eu não sei eu não sei mas mamães te gâti mas mamães te gâti eu e as liquido mas mamães te gâti eu não sei eu não sei mas mamães te gâti mas mamães te gâti é cassa Eu não sei, eu te vejo, eu te vejo Eu te vejo, eu te vejo Ah não, como você me disse de couper, então eu meti o telefone de côté, é por isso Ah não, você me vê agora? Eu lá, eu te vejo Aie! Mas cara, é bizarro! Faut cacher o telefone, tu me vê agora? Eu lá, eu te vejo Bom, o último mot, s'il te plaido O último mot, para mim, Asalfo, Molar Tudo isso, todos esses gente, são des fôs Faut boicotar, há homens, tudo isso Faut não ir lá-bas, porque quando ele estava vivante, ele não o ajudou Então, não é agora que eles vão fazer grandes homens Para reprochar o dinheiro, para dar o dinheiro, não Eu não estou a acordo Ok, ok Então, obrigado por você intervistos E nos se vê depois Ah, bom, obrigado, até mais tarde, até mais tarde Ok, até mais tarde, até mais tarde Ok Olá Olá Olá, como é você, meu irmão? Mas você tá voz e bizarro, é preciso diminuir a sua poste Não, não há de poste a caber Você é como? É, afo Então, eu já me percebi a sua mente para você um Sr. Leiro, em司, para falar um pouco bem Sabe! Essa é a mesmo a ideia de atacar e bem, eu acho que o Europe vai descer, mas é muito importante porque depois, tem o chão de cantar, ou você vai cantar o nome, mas depois você sabe que o governo é um sorciero e eu muito aprecio a entrevista do Tebordo porque depois, honninho, ele Ele disse que não, a junho suédo, em todo caso, eu ouviu, eu não vou não dar sua vida a Deus, e isso é o verdadeiro ponto. Porque depois, tudo isso é sincero, é, não é louco. É forte esprit. Não entende a partir de não pegar o dia do Mogo. Você pode pegar o dia do Mogo, mas depois... Não é nada de vir fazer a propaganda do Mogo. Você vem a cada vez que você chante seu nome, como se fosse ele que estava em Babylade. Ele que estava no boss. Porque depois, efetivamente, é ele mesmo que tinha o péti. Envoie, envoie, envoie a ciência. Ele tem uma video de Abidjan, eu acho que é Abidjan Show.net, do 12 Octobre. Se você está no YouTube, você vai ver. Ou esse título que a o danseiro, em todo caso, o danseiro, ele é ganho contra o euro. Você está no YouTube lá. Ou então, para os que acham outro link, você está na página do Isaac que é Bangorê. Ou então, em uma das duas últimas videos de Isaac e que é Bangorê. Isaac e e e e. Fabián, você vai ficar em retalho da video, nós fizemos, é nosso repetição. E eles conhecem isso. É, você vê? Então, tudo isso aqui. Então, você diz que é o que é Morô, do Inámon, arrumando de chanter, não é Morô, na verdade? É uma música. É, sim. Sim, 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 sim. é bom, você vai partir de boicotter, você, você é dança, você está no palé, ele vai o marcar as pancartas, eles vão partir contra ele, eles vão... em todas as coisas, eu sei, eu não pode ser lorão, isso é o produtor do palé, data da palé para mais tá a chante o nome do marro, sei que você mesmo é oisstival, ele vai o financeiro quando sai ele vai ser veteran, ele vai entender o agricultor, ele vai entender Na Fó Na Fó Na Fó Se for fazer um jogo, então você faz uma direção que você faça a direte a direte no dia, então... Na Fó Mas a 15, ele me chamava e disse vinha me ver, ele veio me ver, ele veio entrá Na Fó Na Fó Na Fó Ele me encaixa Ele pensava que ele saia aqui no dia, ele saia aqui no dia Na Fó Ele me encaixa Na Fó Ele é peor para fazer uma montagem Ele é feito Na Fó Ele é chatele! Ele é muito, ele tem um baleado! Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele nos julgou. Ele é pouco, ele faz o quê? Ele faz o vídeo. Ele faz o vídeo. Ok, afonso. Um, não, 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 ele faz isso em consideração para fazer o dia direi, como eu posso reparar minha mente porque ele faz me atacar? Isso é para mimar a galeria. Como eu visei, você vai sair do esse março e alguém que não conhece, então, não pode o provoquer. essa pode ser muito bom para o que você não é bem a parado que a me bloquear tipo de cifra e besta mamãe pude que é finir a eu voulação no chateau rapidamente passei a ser uma logica para ser lá me né passei salé março assim plou simples e pp e fazer vídeo mas que já tem feito por dia e se assimplou então souvent il faut amusar por que você se sente suspeita para poderá serrido se vê agora maintenant se você pode ter tudo a errar e que a parte de fazer vídeo, isso bloque sua mamãe bem, você vai deixar seu salário, que você vai barrer da rua, você vai compreender o que você vai na vida, não é tudo mais não é um dos do mundo, você também é meu palmarês, ele é o diploma de isso, frapper l'homme e depois o tabaco, ele é o diploma de isso, ele é o diploma de commando, frapper l'homme e depois o tabaco, ele é o diploma de isso, ele é não acheter isso, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, mas se você testa, se você assumete, endemola parte, você vai resta, nãoägura, não mas isso você solicita 1ººººººººººººººº horreste, muito bom. vitamins que é o Claire da R Speak 코�nsa tudo isso, obrigado eu quero agradecer minha��고 do que ela faz seus aqui? eu não Neto dá para su dizer eu quero falar eu quero agradecer sectors que gostaria Não é muito grave. Desculpe-me! O assunto é... O assunto é... O assunto é... O assunto é... Não é passado aqui. Ok. Então, não tem que falar. Isso concerne a morte de Arafa. Mas, você pode falar... Não, não tem que falar... Fale dire... Não, mas... Eu tenho que interpelar cada pessoa... Que... 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 Mas, eu tenho que dizer... Que... 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 か... amam, que... Que... Tanto... Que... Que... Porque você sabe que é o Esprit que está passando, ele é pronto a prender todos os que não estão passando no discernimento. Eu não estou à l'église, não estou passando, mas eu estou falando de você que tem um Esprit que está prendendo l'âme de Jesus. É por isso que eu queria falar sobre isso. Ok, você é feito. Eu pedi a todos que se priei sinceramente para sua família, mas eu também pedi a todos os que não vão falar de Jesus que não estão passando no discernimento. Porque há um problema religioso, que ainda não está passando no discernimento. Eu não estou folle, mas eu estou falando de você que tem alguma coisa. Você pode fazer o que você quiser, mas eu estou falando de você. 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 Se você se enviar para virar contra o senhor, não sei o que ele diz, ele vai te bloquear para que você se suprime, e aí a merda que ele vem dessus, ele vai te dizer. Ele vai te dizer. Ele vai te dizer para virar contra o senhor. Olha a irmã, você está em direte a irmã. Ele não diz o nome. Ele te protegeu, não diz o nome. D'accord, merci. Ok, on te escute, Copina. Ah, d'accord, mais tu n'as pas mis le titre de la vidéo. Ah, d'accord, d'accord, tu viens commenter, pas il faut commenter, tu combates, tu commences, tu commences. Non, je vais lire d'abord, moi, avant de rentrer dans le sujet, en fait, donc je ne sais pas, ça ne vous parle de quoi ce soit. Bon, qu'est-ce que tu retiens de la mode de Yorobo, c'est ça le sujet? Ah, d'accord, qu'est-ce que je retiens de la mode de Yorobo? Oui. Bon, c'est mon avis, je vais donner, donc. C'est juste mon avis, je refuse pour l'instant qu'il soit mort. Pourquoi? Je ne crois pas parce que c'est mon essai comme ça, ça se passe comme ça pour l'instant dans ma tête, je ne crois pas qu'il soit mort. Voilà, je pense que c'est un buzz qui m'a tourné. Ah, non, donc selon toi, selon toi, à la fin de cacher qu'il ne doit pas être inuréable, c'est ça? Oui, je pense. Parce qu'il y a trop de mystères autour de sa mort. Il y a trop de mystères. Mais, accident, accident, on nous a montré clash, on nous a montré l'accident, c'est tout le cas, quoi. On nous a montré l'accident. Un, qu'est-ce qu'il me fait dire que ce n'est pas vrai qu'il soit mort? Ça, c'est mon qui dit ça. Après, tout le monde n'est pas obligé de croire. On n'est pas obligé de manger la salade de tout le monde. Bon, ce qui fait que je ne crois pas, un, on nous envoie des gens qui ne sont pas morts, qui ne sont pas Arafat déjà sur les réseaux sociaux. Ça, ça fait déjà peur, oui. Parce que le gars qu'ils ont publié ça, ce n'était pas Arafat. On a tous connu Arafat. Donc, on le connaît. Même quand on dit que quelqu'un est décédé, qu'il a changé de visage, je ne sais pas comment, mais ce n'était pas Arafat, 100%. Donc, moi, je dis, tant que je n'ai pas confus, il est couché dans son securité, on va en valider, on va en regarder. On sait que c'est Arafat qui est couché, à moi, pour l'instant, je vous dis que c'est un buzz qui n'a pas pu. Donc, même, même 31 août, là, les fédéres vont faire au style félicitations, il ne faut pas Arafat sait que c'est un buzz, quoi. Oui, c'est une fois qu'on trouve le code Arafat, c'est un buzz. C'est le gamme, il est. Donc, en ce moment, le buzz à Mat, on est dans le sens où j'ai un moins, il commence à en sortir. Arafat n'est pas mort. Selon moi, je pense que c'est parce que je l'aime trop, parce que je refuse d'accepter qu'il est mort, mais je ne crois pas qu'il soit mort. Ça, c'est mon avis. Ok, on reste ton avis. Voilà, ça, c'est ce que je vois. Parce qu'il ne va mourir comme ça, il n'a pas un accident matin, on dit la nuit matin, il n'a même pas Arafat est mort. Il avait un accident, tant qu'il est mal, il est gravement blessé, il l'envoie quelque part pour le soigner. Ben, selon toi, selon toi, là où ça va? Bon, selon moi, je pense qu'il peut être, je pense qu'il est, entre eux, j'ai fait soigner dans un pays européen, je préfère le nom, mais dans un pays européen. Voilà, moi, c'est ce que je vois, Arafat n'est pas mort. Arafat n'est pas mort, à mon avis. Il est encore vivant, il est quelque part. C'est un buzz qu'ils ont fait, ils ne savaient pas que le buzz allait prendre trop, ça allait aller loin, quoi. Parce que j'ai vu aujourd'hui, sur First Magazine, comment une grande page comme ça peut publier, soit disant que non, il y a une dame qui, type, elle, elle communique avec des morts, Mais, depuis, elle n'arrive pas à communiquer avec Arafat, son décès, ils ont fait venir un peu, un peu, ils vont venir à la vraie vérité un peu, Arafat n'est pas mort, c'est un buzz qui n'a pas bougé. Moi, je m'arrête là, c'était juste mon avis. Ok, on respecte ton avis. Merci copine, moi aussi copine. Merci copine, auquel l'ensemble. Bon, les gars, on a commencé, je tente de rire un peu, mais vu que ça devenait la série, il ne fallait pas que j'ai une série de sa mémoire, donc je commence à l'écouter. C'est continuellement, mais je l'ai écouté, 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 je l'ai écouté. On a passé, il faut respecter aussi les opinions des gens, elles sont son opinion, et qu'elle parle, elle n'a pas l'air de s'amuser. Elle a un sens sur lui, elle dit, Alphate n'est pas mort, qui c'est un verse pour elle. Elles ont tous son sur lui, comment quelqu'un a tous son sur lui, puis elle me moqué d'elle, jamais de la vie. Alors, on respecte les opinions des gens. Allo? Allo, au pays. Allo? Allo, tu m'entends? Mais c'est diminuant la, 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 Ah attends, attends, attends. Non, c'est pas la règle, c'est comme les écouteurs en fait. T'es le coup, tu as faut diminuer ce son là, on t'entend ici. Ouais, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Ouais, t'es en direct, mon frère. Ouais, OPJ, excuse-moi, avant que tu m'insultes, moi je t'ai dit un truc qui s'est un peu débat de toi. Avant que tu fasses quoi? Avant que tu m'insultes ma mère, con. Ah ok, bon, ok, fais tes sujets maintenant, fais tes sujets maintenant. Voilà, il était dit que, en tant que OPJ principal, l'inventeur de la vidéo, moi c'est un débat de toi. Il t'écoute, il t'écoute en démocratie. Voilà, parce que tu n'as pas bien regardé la vidéo de l'accident. Il t'écoute. Alors que toi, t'as un commando, quand tu regardes, ça ressemble à une embuscade. Déjà, déjà, avant que Arafat arrive, le côté droit d'Arafat était fermé. Il y avait une voiture, un taxi, avec un monsieur qui a assis dedans, et un autre qui est debout. On ne sait pas ce qu'ils font, ils sont arrêtés là, ils regardent, ils entendent, ils ont tant de bruit de moto, hein, et puis ils sont arrêtés là, tu vois. Donc, la go, quand elle arrive, elle, sa voiture, normalement, on y a la priorité à droite, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait un camion qui arrive et qu'il nous cogne. Mais la go, la go n'a même pas peur des camions. C'est-à-dire, elle s'en fout des priorités à droite, elle s'en fout de quelque chose. Elle n'a même pas peur des camions qui arrivent. Donc, elle arrive, mais normalement, quand tu rentres dans une voie là, tu te mets à droite, ou tu cherches à te mettre à droite. Donc, la go devait aller normalement en biais, comme il y avait la voiture rouge qui était garée. Mais la go, elle a serré carrément, même à gauche, comme si elle voulait fermer. Parce que quand tu regardes bien quand O'Arafat a tapé, là, il a tapé sur le côté gauche de la femme, de sa voiture, parce qu'il voulait passer dans le petit trou quand il a vu qu'elle était là. Mais la go a tellement ralenté, tout fermé, exprès, qu'il ne pouvait pas passer quelque part, et puis il a tapé. Tu vois, maintenant, quand tu regardes avant, avant que l'accident n'arrive, et les deux gars qui étaient en train de parler, les deux gars qui étaient dans le taxi, là. Tiens, quel taxi, tu avais vu de taxi ou ça? Non, regarde la vidéo de l'accident, quand O'Arafat a tapé, là, avant qu'O'Arafat arrive, il y avait un taxi qui était, il y avait une voiture rouge, ou je ne sais pas quelle couleur, mais rouge foncé, qui était garée sur le côté droit. Mais c'est la fait qu'il n'a pas pu béblier la moto à droite. Parce que son visuel était fermé, en fait. Parce qu'il y avait une voiture stationnée à droite, avec un monsieur assis dans le taxi, et un autre debout. Juste devant le carrefour, où O'Arafat est tombé, là, juste devant lui-même. Il y avait la voiture. Regarde bien la vidéo, mon frère. Donc, maintenant, ces deux gars, là, c'est eux, c'est à cause d'eux qu'ils disent que tu es bas du toit parce que tu ne les as pas vus, anciens. Parce que ces deux, là, dès qu'O'Arafat est tombé avec la moto, là, sur le sol, là, les deux n'ont pas bougé. Ils n'ont même pas suscité sur le bruit. Regarde, tu ne peux pas entendre un bruit d'accident juste devant toi, et puis tu vois comme ça, et puis tu n'es pas surpris, ce n'est pas possible. Et puis, une autre chose, les deux messieurs, quand le monsieur était debout, j'étais là, parce qu'il y a un qui était assis dans la voiture, un autre qui était debout. Le qui était debout, là, qu'elle était debout, il attendait O'Arafat. Alors, comment on appelle ça ? Il y a une fille qui doit habiter dans le quartier, qui est venue s'arrêter à côté de lui pour causer. Et dès que l'accident a pété, dès qu'O'Arafat est tombé net, la fille qui était avec le monsieur qui était debout, là, elle est partie. Tu as dit, toi, il y a assis dans le quartier. Allô, allô, allô ? Ouais ? Tu sais, tu as une vidéo qui t'explique, après, moi, je n'ai pas vu ça. Envoie-moi la vidéo. Non, 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 moi, ce que tu as expliqué, c'est un peu rapide. Tu as une vidéo qui t'explique, moi, je n'ai pas vu ça. Donc, il faut m'envoyer les deux vidéos, envoie-moi ça. Pour ce que tu as expliqué, moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je sais que c'est un truc qui s'est passé en 30 secondes. Toi, tu expliques, tu lis, l'Afrique s'est arrêtée, elle a fui, elle est partie. Moi, je n'ai pas vu ça, donc, il se m'envoie ça. Moi, la vidéo que j'ai vue, voilà, d'abord, une déjà, moi, je dis la vérité, moi, quand cela s'est passé, je me suis dit, Arafat a foncé dans le tas de la voiture. Après, c'est un ami qui m'a dit, non, qu'Arafat était en ruling, et c'est en ruling, elle est pas en l'air, qu'il a eu l'accrochage. Et ça, après, j'ai bien vu la vidéo, et j'ai su que, ouais, Arafat était en ruling, et il est entré en accrochage avec une femme. Mais là, quand tu m'expliques, tu dis, il y a voiture, taxi, il y a deux gars qui étaient assis, je ne comprends pas, donc, il se m'envoie la vidéo. Ah, non, en fait, il y a deux vidéos qui circulent sur Internet. Non, envoie-moi les vidéos, c'est quoi il dit, envoie-moi les vidéos, là ? Envoie-moi les vidéos, là, envoie-moi les deux vidéos. Ah, d'accord. Il y a une vidéo, normalement, où on ne voit pas bien, ça veut dire que l'accident, ce n'est pas de l'autre côté. Voilà. Il y a une vidéo, où l'accident, où on voit, on est du côté de l'accident. Voilà. Et dans cette vidéo, là, si tu veux, tout le monde est focalisé sur l'accident. Mais en réalité, la vidéo, elle commence à tourner avant qu'Arafat arrive sur le lieu de l'accident. Et donc, tu vois, à ce moment-là, c'est en quelques secondes, hein ? C'est en 30 secondes. Bon, ce que m'a fait, ce que m'a fait, tu as vu la vidéo, envoie-moi cette vidéo. Parce que moi, c'est qu'il y a vu deux vidéos sur deux angles. L'autre angle, où la vidéo est derrière, glaciers, bizarre, où on voit Arafat enroulé. Et l'autre angle, où, à la fois, il tape, et puis on le voit, on le voit passer au-dessus d'après-tout où il tombe, où on le voit cogner le type, et puis il saute là. Ah, celui-là. Je ne sais pas si ça se passe. Celui-là, il faut bien le regarder. Celui-là, il faut bien le regarder. C'est-à-dire, au début, laisse l'accident. Regarde ceux qui sont, comme c'est une embuscade, il faut regarder ceux qui attendent avant l'arrivée du client. Parce que, moi, pourquoi j'ai été étonné ? Pourquoi j'ai été étonné ? Parce que, ces deux personnes-là, et ces gens-là, dès qu'il y a eu l'accident, la fille, elle est partie directement, elle est partie de nos directions. Mais attends, attends, toi, 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 ta aide, j'aurai bien quoi. Comment tu as dit que c'est une fille ? Passer-moi, tu n'as pas dit ça. Non, parce qu'elle avait porté panne. Ah. Elle avait porté panne, et le monsieur lui était habillé en monsieur normal, chemiste, tout ça, tu vois. Bon, champion, champion, ce qu'on va faire, non ? essa vídeo-lhe, você tem que ver e você faz a captura de canção para coxer os diferentes atores, se mostram bem, se mostram bem, se mostram bem bem, se mostram bem, se mostram bem eu não sei, se mostram bem, em todo caso, você não está se mostram bem, porque eu vejo, mas depois, o que acontece, eu não vejo, pensei, é o objetivo real, o impacto real, depois tudo o que está autour, eu não vejo, então como você explica bem, então Então, você me envolve e te dá uma precisão de os que você vê. E eu já disse a vídeo, isso é tudo. Então, o que acontece é que o assisão chega, depois, no lugar, ele tem 2 horas de paupir. Como uma star mundial pode esperar os paupir mesmo 30 minutos? Não é possível! Aí, você vê? Então, eu venho no sentido da conspiração. Você já disse, já, o cara, ele tombe. No tempo que o seco chega, como o seco vai fazer para chegar? Não é possível! Eu disse que é um coisa que não é possível. Então, forcémente, isso confie. Além disso, nós chegamos ao hospital. Não é o médico que vem dizer aos outros que o senhor que o senhor está sozinho é morto. Tem outras pessoas que vêm anunciar isso? Você não viu um, dois, três, quatro? Ah, sim. E depois... Quando o homem aqui te mostrou a desfas de Arafat. Arafat, ele estava em guerra. Ele dizia isso, ele não se cachava. Então, o cara que está em guerra, ele meia. E os primeiros que estão à côté dele, são os que ele é fâchou. Bem, bem. Bem, bem. Então, ele pensou que tudo isso significa que o país lá-bas, as pessoas estão felizes à tal ponto que eles vão se fazer do mal. E nós, o que eles fizeram lá, eles vão fazer um diamante em or que jamais vamos ter. Porque as pessoas não vão pensar que o terceiro Marafat vai vir. Não, isso não vai existir. Mas o cumpê do canal é morto, ele diz isso. Isso é morto. 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 Claro, esse é mortal, se foi em rurda. Taxi, garé, uniforme a fazer acidente Tio, meu irmão, ele não tinha visto Bom, ele não tinha visto, ele não tinha visto Então, meu irmão, ele não tinha feito acidente Ele disse que não era o ruling A fonte a forcer O lendemão, ele disse que ele era bem na vida Ele era o fã, ele era o fã Ele era o fã, ele era o fã Ele era o fã, ele era o fã É tudo rápido para que ele possa ver Taxi que é garé, 2 pessoas, uniforme, cães de Cépanha É tudo rápido, tiens É tudo rápido Olha, o caso do africano Ele disse que l' отвésiu L*** ele viu Mais aqui é allevados Ele disse que ele segue de lado para o viagem da educa ele vai lá lá no marco de couper um ponto de alta habilidade é que ser a gauche hoje estudia que ele cedeu passage mas é sempre passage é metteu à gauche mas que o próximo a seri moto ou mal já serré macio se confiou c'est le macacicien pé como calculer la faça da faça do aviso mais éditor sorti coupé pifersi da bocasse a faceta porque seto ipod foi a calculo rápido. Na verdade, o que a gente faz um depar, naquele lado para o lado na família é lá, foi uma embuscagem. Bom, ela pode ser apenas... Ela pode ser apenas... Mas, você sabe que isso é que eles fizeram? Eu sei que eles são... Eles são uns de vocês, eles são... Eles são de vocês, eles são insinuos. Como você consegue, o cara, ele vai lá, ele vai fazer sua moto e a amed-la... Ela, ela é... Ela, ela vai ter tudo para fazer o time. E aí, quando você vem ele, por isso que eu à casa... Eu sei que eu, naquela vida... A família que a couple, não se vê o fã da fã, não se vê. a a fã dele é que a fã de vinho ela tem de fato ela tem de fato que a fã de vinho que a fã de vinho então eu não sei como eles falham se você está conseguindo que a fã de vinho que não é fã que é fã eu toque a fã como eles estão conseguindo como a fã de vinho Ah, você está terminando ainda? Que os motos chegam. En plus, todas as estadas são evitadas ailleurs. E aí, você sabe que é a a arafat. Arafat, você sabe que vai partir aqui, hoje. Então, você vem attendendo. E aí, o cara, ele faz signar seu telefone para gravar a vídeo. Eu vou te enviar as capturas. Seu telefone é allumado de maneira que a pessoa que está na voiture de l'autre côté pode saber que é o seguinte. Ele diz, bem, bem, bem. Arafat arrive. Então, a voiture arrive, ela verifica mesmo não a prioridade à direita. A prioridade à direita, é como se... Você vai entrar em torno, sem olhar. Ou seja, se tem um carro que está mort. Você não pode nem pensar assim. Jamais da vida. Mesmo se você está em depressão, você não pode fazer isso. Bem, bem. Mas, você pode dizer isso. Eu posso dizer também, o que você disse, é um pouco possível. A medida que você disse, que era um espectáculo de rolê. Então, arafat havia provado que, a 7 horas, ele ia ter um espectáculo de rolê. Você vê? Ah, você vê. É isso aí, segundo a discussão. Eles dizem que, a gente, que esse dia, o Tabasque, ele ia ter um espectáculo de rolê. Então, como você disse, esses dias, eles ainda estão após, então, eles têm uma moto, eles têm uma vez, eles têm uma vez, eles têm uma vez, eles têm uma vez, mas, você está muito bem? Como você está comando, você está comando, você não tem um homem que está mais forte que a mulher, você não tem um homem que está mais forte que a mulher. Mas como uma mulher que está comando, em um lugar onde ela tem uma prioridade, e depois ela se comando, eles são os coros da rua. Isso é o que você disse. Eu, 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 eu. então, como você disse, quando eles seornam a esquerda, senin a prioridade, ela tem uma prioridade, para dividir a esquerda para dividir o lado, mas, quando ela se torna a esquerda, ela mantém o lado, ela mantém o lado esquerda para dividir o lado direito. Eu, ela tem a esquerda, ela se transforma a esquerda, mas, ela se concentra em esquerda, mas ela se transforma CHAM, isso não é normal. E depois ela está comando a vida ali. E aí? Alô? Ele é assim. Ele é colocado. Eu, para mim, ele não parece o quê? Eles estão no mercado de renda Então é 10, 7, 5, 8, 11, 12, 14 0, 7, 5, 8, 11, 12, 14 Não quero ver se não o tempo... É tipo, não é que é que já partiu, me fala sobre Com frê? Com frê, tu parles e não precisa ser cortado Oh, mas é você o seu poteu... Tinha quem poteu? Ah, eu tenho um poteu Samson Ah, o though, mas é um poteu iPhone, por que você está no poteu Samson? O que eu não sou o poteu? Ah, mas é o poteu iPhone, foi o quanto? Não. É 7 Togo, o preço Ah, mas, ele tem um poteu, um poteu iPhone 6, o quê? Ah, mas ele tem um poteu iPhone 6, o que é? Ah, mas ele tem um poteu 3 Togo, tem um poteu... meu nome... não sei lá mas eu não sei lá mas não sei lá nem sei lá ah mas não eu sei lá eu sei lá O caso não é para exigir o que tinha permissão, não? Ele disse que ele pediu que ele fez o bolinho. Como disse, os conciliadores eles dão apoiar o dispositivo intermilitário, é um dispositivo à medida de perpetrar uma embusca. Então, eles têm colocado o dispositivo e eles têm bem escolhido os atores. Se escolher um homem, se diz que o homem foi expresso. Então, precisa colocar um jornalista que a gente conhece, e eu estou conhecendo um jornalista que a gente conhece, onde a mulher foi franconhada por um impacto. A gente não faz acreditar que a mulher é morta para atingir a rancor dos chinois. Porque alguém não é morta, ele é morta? Porque? Por quê? Porque ela é morta. Por quê? Porque ela é morta. Marroca não é morta. Tudo isso para atingir. E mesmo, uma moto, mesmo quando ela conhece uma moto, ela não mora assim, meu irmão. Você vê? É um choqueado. Além disso, eles não vêm. E além disso, quando você escuta os artistas, eles dizem que eles estavam chegam com as autoridades. À base, eles dizem que as autoridades, quando eles dizem que há um acidente que é grave, eles pegam o helicópter para ir procurar a face, meu irmão. Ele é que a policia está onde? Ele é que a policia está onde? Ele é que a policia está onde? Ele é que a policia está onde eu morar. Ele é rodando. Ele é roulado. Mas uma pessoa está ronda a 120 km. Eu mesmo vi isso. Mas aí, o o o o o o o o, o o o o o? e eu o caro se entende não sei não sei o que ele disse a pior mas aqui para que a mulher, para ver se das conduzir a mulher, ela atravessou duas routes ela atravessou a uma rua onde havia as voituras à esquerda antes de chegar à esquerda a rua onde vem as voituras ela a bem guardado então como esquecer a outra para a esquerda porque normalmente, antes de te fazer uma ambição como essa, como um conductor você sabe que você deve olhar a esquerda e a esquerda, a esquerda e a esquerda, então você deve olhar para o outro lado. Então, ela, na sua mente, ela estava pronta para olhar para um lado e a da esquerda e a esquerda, ele não estava olhando, ele estava olhando na frente à Rafa. Então, o cara estava lá com o telefone, com a fermer o telefone, ele estava olhando e ele estava olhando e ele estava olhando para avançar. Então, quando o acidente estava olhando, ele não tinha nem sido subido, ele nem se movia, ele ela estava olhando depois de chegar ali, ele estava olhando depois de chegar 18 vamos no ensino, mandou externa e a mão numaúc thinking que ele estava olhando quando ele voltou certo, a cru então, você deu uma coisa passada sobre essas duas pessoas não mostramente. Mas eu estou a ver, galera, tem uma coisa que não favoresse. meu irmão, Druba é um dieu, uma legenda, mesmo que ele tenha essa passão de Druba, e como você vai a Chelsea, ele tem uma banderação lá embaixo, ele tem uma legenda de Druba e os Ivoirianos, eles fazem famílias, eles turem uma legenda mundial como assim, é isso que eu vi sobre Arafat, como essa foi a sua pergunta que você perguntou a todo mundo, o que você pensa da morte de Arafat, você sabe que a morte do mundo inteiro, em relação a uma história de vila, de vila joia, como o garoto. Quando eu fiz meus vídeos, quando o pastor estava em abuso, eu lhe disse que se você refugia o pastor, se você refugia o pastor de priar para Arafat, ele tem um motivo valável, ele tem um motivo, Arafat é mort, qual é o motivo de esse refus? Se diz o motivo, eles falam dizer que a gente refugia a para a para que o pastor pire para Arafat, como é o motivo, a gente refugie, mas não não foi motivo, no motivo, foi necessário em abuso de mim, pro dia, néhá, o motivo, por que a gente refugia a para a afeática? Quando a gente refugia a para Arafat, como se diz o motivo, tem um candidato que você refugia a Arafat, você lhe disse, você sabe que ele está conseguindo, ele está em abuso, você está refugada. Ele tem um motivo plausível para nos convivir, para nos convosques, Não, o cara é um féticheiro agora, mesmo se ele é féticheiro, se ele é capa, ele é doudou, ele é vodou. Nós, o que nós queremos, é que nós queremos, é que Arafat devia vir à vida. Mas todos os que ele era féticheiro, ele era bouddhista, ele era politista, ele era malabou. Eles diziam que ele poderia vir à Arafat. Era um ganho. Então, o governo, ou bem, não sei o que. Eles estão lá. Por que eles estão refusando? Eles diziam que eles estão fazendo isso. Mas não, nós temos um mundo moderno, um mundo de ciência. Nós dizemos que a experiência válida melhor que a ciência. Por que não se avalua esse cara com relação a seus competentes? Porque é a ciência que nos demanda isso. Porque a ciência são experiências. Entendu ou não? A ciência são experiências. Nós temos um país em Côte-Ivoire onde há pessoas que pensam isso. Então, tanto eles queêu que pensam nisso, eles disseram que disse que só isso 97% na verdade a oportunidade. Agora, esses que deviam 컬러 dar uma decisão decidam que eles não aPM contractaram. Então, realmente, ele diream praticamente que eles necessariamente deveriam se abrir de você se abrir. Pensam assim, tem que ver se river地方 de te dizer que eles devem explicar para você." Cara Diva, Estados Unidos de nos nossos senhores não, mas. Governança da conta줘. um país laíque. Se um musulman faz fã, quer dizer que um chrétien libertaria de citar alguém, quer dizer que isso é o motivo de qual? De um motivo valável. Então, demas, eles vão te dar esse motivo. Eu, esse combate lá, esse combate lá, esse combate lá, porque o 31 aoito, eu sou prédio para isso. Quando eu venho a enterrar, eu não falo mais na minha periola, eu não falo de isso. É isso que eu venho a fazer política, política, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo. Então, para a clôtura, para dizer que você tinha razão, não falo, você disse que alguém está em guerra com ele, que você não gosta, não é possível para o funerário virar, como se fosse seu chefe ou seu amoureiro. É isso que nós estamos vendo agora, que é o debate da mentalidade ivoirinha até a morte. Eu me disse que o país é mal dangereu. Eu disse que eu souci todos os dias. Par, par, par. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom 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 não sei se você pode mostrar uma vídeo não é não é uma pessoa não é não é só e já vai ser rosa mas não é só mas não é só mas ela é de compra-pása mesmo constatação se paga eu não sei que você fez magasina fez magasina e como aqui lá-bas mas não é bac de superfãs com tudo atente mas é passada com a atenção já comenté insulter morola dentre bachigalité tombe de cabos e ainda carrément attention magia mais é tudo isso é tia lá que não a palpa de superfãs Agora eu preciso me ver, não tem um bag de superfone. First Magazine, a arrachado meu superfone. Então eu vou saber, então o superfone, quando você vai me ver, você vai me ver? Se sim, First Magazine, responde-nos. Olha. Eu sei que é a primeira coisa, a fonte de Arafat que você vai publicar, que eu vou publicar 40, é eu que eu vou enviar isso. 40 de Arafat que eu vou publicar, é eu que eu vou enviar isso. Eu falo de prus, eu vou me mostrar. Eu vou digitar, eu vou mostrar, eles são máis que eu vou enviar isso, eu vou dizer que é quando eu vou? Então eu vou mostrarar a data. Então, eu vou mostrar para respectar a gente. Então, quando eu fui em Rafa, que eu estou fazendo a primeira? Quando a publicar isso, eu vou enviar isso aqui. Eu vou enviar isso em FES Magazine, você vai dizer que está certo? Ok, eu vou mostrar isso. Eu não estou falando sobre isso. FES Magazine, porque é isso lá. Eu vou mandar o tomate sua saúde para que você faça. não sei mais também mesmo fez magasin coté me sache eles vão bem disse a esse tipo a data você vai ver você vai ser a data 6 6 voilà apiak aquel c'est moi você fez magasin a eu classe l us a mamãe ou ele já precisamos por efei vídeo da selou cola mais aquela 40 il a publié ou du à la frente à sala. C'est moi que você faça esse magazine. Voilà. Lisez bien la date. C'est moi que você faça esse magazine. Lisez bien la date. Attends. Est-ce que vous faça la date? Attends. Entend. Entend. Est-ce que vous faça la date? Est-ce que vous faça la date? Voilà. Décryptez. Décryptez la date. Décryptez la date. Décryptez la date de voie. Attends. On peut pas bien voir. C'est moi qui envoie ce magazine. Décryptez en voie. Je sais pas. Voilà. C'est moi qui l'ai envoyé ça. Voilà. Décryptez la date. Décryptez la date de voie. Moi, je peux vous dire. Faut pas qu'on dise ce que j'ai moi. Décryptez. C'est qu'on aille les links. Décryptez la date. Décryptez. Il peut pas voir aussi. Et il peut pas voir. Il peut pas voir. Il peut pas voir. Il peut pas voir. Attends. Fais capture du clan. Fais capture du clan. Il peut voir. Il peut pas voir. Il peut pas voir. Il peut pas voir. C'est moi qui envoie ça fait ce magazine. Voilà. Mais il n'a pas eu comme moi. Moi aussi, c'est moi qui est à vous présenter. Je vais voir ça rapidement. Je vais zoomer. Vous voyez ça. Voilà. Vous voyez quoi ? Voilà. Vous voyez quoi ? Vous voyez quoi ? Quelle date ? Voilà. Écrivez la date. Vous voyez quoi ? Elle heure. Écrivez. Voilà. Vous voyez quoi ? Écrivez la date. Elle heure. Voilà. Vous voyez quoi ? Écrivez. Non, vous pouvez voir comment vous voyez quoi ? Vous voyez ça qu'elle a ? C'est renversé. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Fais ce magazine. Voilà. Fais ce magazine. Voilà. Fais ce magazine. Voilà. Fais ce magazine. Il y a un gars qui a trouvé le 21 et 50. Oui ça, 21 et 50. Voilà. Mettons le... Trouvez maintenant le jour. La date. Voilà. 21 et 50. Trouvez la date maintenant. Voilà. Le gars l'a trouvé. Liliane Kelly. Elle a trouvé. Voilà. Elle a trouvé la date. J'envoie ça à faire ce magazine. Le 6 juin 2017. À 21 et 50. Voilà. Le 6 juin 2017. À 21 et 50. Cette photo-là. Voilà. Cette photo-là. Ça-là. C'est moi envoie ça à faire ce magazine. Voilà. Comme information. On peut dire. Ah. Ils ont marqué vue. Ils ont mis vue ici. Voilà. Quand on marque en bas là. Quand elle peut dire. La vie en bas ici. Il va y ça. Il va y ça. Il va y ça. C'est bien montré ici. Je ne sais pas. Il va y tout. Je ne sais pas. Il va y aller, à peu. On a un jeu. On a un jeu. On a un chiffre toujours. Et on monte ça ici. Et on va monter ça ici. Voilà. On va y ça qu'elle a. Voilà. Ils ont marqué là. Ils ont mis. Ils ont mis vue. eles já viu isso, eles já viu, eles já viu isso, aqui. FES, Mãe a enviado, a FES magazine. A enviado essa, no 6 juízo, no 6 juízo 2007 a 21h50, que o momento a enviado essa FES, Mãe a enviado essa. O Mãe que ele mora hoje, vai lá cadante essa qu'ella, esse é não tudo isso. Então, calma os deles, nós temos a micro efeito, nós temos a micro efeito pra viver assim, nós temos a questionado, então calma os! O meu rapaz eu estou a verrou-lo, a verrou essa! As eu disse, eu não aprendi, não vou ser a verrou-lo, então calma os meus, meu rapaz, para os meus amigos que as pessoas que eu fazem isso em frınlâne, a pessoas que eu falam e falam, eu nunca o falam e fizeram, eu nunca o le doulum e falam, eu nunca o le doulum e falam e falam, então calma os meus, foi lá, eu posso poder falar e não publicar meu filho pagado quando começam a fac o rosto de Kênh Kmen eles voltiam uma de suas filmes eles feiçoar um chico chequeuu, um chihuahua seguramente, um chico que não era o Kênh Kmen ない de Seix Beno eles não publicaram, eles não publicaram... eles não publicaram a minha vida... eles não publicam a minha vida eles não publicaram, não publicaram a minha experiência eles não publicaram a minha vida, eles não publicaram o vídeo e a publicado aqui é o juvian pelo jula estante em 2014 luta publica isso é só dizer minacê-se é cubier e galera até vou com a dule novamente mas eu estou a feito mal à vídeo d'acombrou présente mapa g4 e que vos metado p**** de página meta no arsuz de pi a envoyé la tia publicada vídeo essaime mais a publié o presumir s'est animé para publicar mais o vi moi vencê e pula vídeo ou me fazem dançar un chihuahua que dança ao Kenekman, eles têm menacé. Eles têm da vídeos. Então, depois de jogar. Eles fazem o público. Eles fazem o vídeo, as fotos. A única coisa que eu fui publicando é onde eles fiz fotos. E aí eu fiquei contento, eles estão me perguntando. Então, eles estão libertados. Eles estão na mão de Kourneri. Eu sou super fan. Falei, commente, não me enlèze. Falei? porque? Isso me diz absolutamente nada Se diz o que não, não há nada Mas eu não gosto de justiça Então eu vou dizer Festa o Magazine, não é isso aqui Não é o Wawa Olha, foto aqui Certo de cá É eu que vou enviar uma foto da Rafata É eu que vou enviar isso É eu que vou enviar isso É eu que vou enviar isso Em 2017 No mês de juin É eu que vou enviar isso A 21h50 Para ver, para guardar Vou dizer, vou fazer isso Vou dizer que vou dizer Vou vos ensinar É eu que vou enviá isso E a preu que a preu que a la pluie Calumem-vous, os Eu não sou o amigo para mim. Então o Facebook é, eu não sou eu, eu não sou euAI. Eu, eu vou, eu vou falar disso. Eu vou falar isso aí, eu vou falar para mim, para mim um fogo, fazer isso. Aí eu quero calmer. Porque nós temos defesa da nacionira. Eu vou falar para frente. Eu vou falar para o serre, eu nunca estou com a se fome. Eu vou falar para ficar no colo do estado. Nós vamos falar em casa do outro lado. não se esqueça da vida ou não se esqueça da vida ou não se esqueça da vida a partir de um avenida para o país mas é vou lá vou lá como o dj vou chanteu de si vou chanteu de mena independência pelo voo vini para não ter chove-la fosse a sério de vida olha on lice face magazine c'est pas pour faire politique il faut laisser politique fãs deputados e pôles voilà mais veniu é que patria da fé de política en tout cas tu as aprecié Ele disse isso, ele não me rasguei. Mas me nascer promesses. Ele não te conhece. Ele te conhece, mas ele v是 ta tessinha. Ele disse que ele te conhece, ele disse que ele te conhece. É preciso calma. Calma-me-te, meu frê. Por isso, ele, ele não é batido para o país, ele se batido para a nation. Ele se batido para a fuga. Para isso, ele se batido para a fuga. Quando o guerra começou, ele pode ser aqui para a casa. Sem fazer guerra, Aí depois, ele não é batido para a vida para a vida. Porque ele se batida. Ele se batido na cidade. Então, agora ele se respeita. então a gente diz que a atenção de Bachegui é um tué, um tué, um tué, um tué, é fim então, nesse momento, você vai ver o destino, você vai ver o destino, você vai ver para tudo para fazer coisas para fazer o que é para o pessoal, você vai ver aqui, você vai ver aqui, você vai ver aqui arrêtez isso, eu vou mostrar a preu que é eu que eu vou enviar uma foto da Rafat, 40 que eu estava na primaire eu vou enviar isso em 2017, eu vou enviar a preu que é eu que eu vou enviar depois eu vou enviar ele, eu vou enviar me indica, eu vou confirmar isso aqui olha, 0606 2017, 21h50, c'est eu que vou enviar isso então calmez-vous des enfants, olha, nós temos o futuro eu vou enviar isso aqui, eu vou me enviar isso para mostrar como eu vou levar essa para o superfan, quando eu vou levar um notification ele fez, capturou, e ficou lá, p là, p là, p y regardez eu vou lá enviar isso que, porque você vai falar isso lá, quando eu disse que ele me comanda aqui você vai fazer uma página, e não é superfan Então, se você pode fazer isso, se você enlou, ou se retirar, ou se não se comprena, ou se crache, 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 ou se crache que você não se comprena. Se não, o dia que você vai ver, você vai ver a modificação de arte, eu faço captura de crâne, eu posso te guardar. Mas, eu venho, se eu, venho se perdi, todos os captura de crâne, eu faço captura de crâne, eu posso te guardar. Se você quiser que eu publique, eu vou publicar isso. Então, eu lojo, atterrissagem, pisc, homem chave, eu posso te calmer. Se você, você me bloque da página, eu não tenho nada a serrer, eu vou te guardar, eu vou te guardar, eu me fico de isso. Eu mesmo a página da página, eu fico de isso, eu m'en fico de isso. Se você vai ver, eu falo, eu vou te guardar, eu vou te guardar também. Se eu não comentar, eu não falo, eu não falo de isso, mas aprendo a respeitar o pessoal. Então, eu me comentar, eu falo a eu, eu comento, eu me mando, eu me mando super bat. você vai ver com o meu marlotte choux ou vener de l'enleveça mas mona mas e pombo não éparpida mais comandante de la vida e il édite il é super fascinante a sido que faça para oi mou dit com salão de rosses à sérantique en de 14h, aqui é uma hora . 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 Mãe, que foi manter à causa. Mãe, que foi alterar por ter a dureiro. Não era malha. . 07,58,11,214 Demais faz uma vídeo, Se la Salfo Não é um bom vídeo, mas é teto fatiguado. Há uma premissa de vídeo. Porquê a rendu uma gada a Rafặt? Porquê a Rafặt? FáTF? ele vai explicar por que ele vai dizer o macho arafa não é um artista, ele é morto, ele é mais um artista ele é uma legenda, ele é uma icône, é um monumento é um influento, um influamento então, arafa, 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 não diz arafa, não, ele é morto ele é um monumento, porque ele tem o que ele foi cumprido durante 16 anos arafa, ele tem o que ele mora mas eu não disse que ele tinha feito para fazer um dos ouro mas você chante-lhe é só um rio você quer dizer que ele tem um e três danseiros que ele não faz rio, que ele não faz rio como esmol reação tem um momento, ele tem um vila também do por isso, cubo tom o que ele chama cumprido por que você tem uminfhorse e car frequenta que ele é um ouroia Lightweight que ele chama ultimo Club eu não sei ele repõe ele diz ao seu povo não, ele tinha um testo Eles começam juntos, por que não que eles? E depois eles voiam na primeira classe, os camaradas, na segunda classe. Porquê? Que é magia e sistema que é ganha de produção. Eles começam juntos. Eles são vieux, tu é tão tão bom. Os gudos de lá, eles fazem sozinhos. Os camaradas, eles dansem. Eles não vão para o dançar. Eles estão aqui. Eles não vão para o burinamento. Eles não vão para o burinamento. Eles são maisciles. Eles são maisciles. Eles não têm nada. Eles não têm nada aqui. Então ele disse. Eles estão juntos. Vocês estão chegando aí. Eles estão felizes nahouse. Então estão French agora. Então eles estão fazendo tudo. Ir para ver. Han falar, cara As Hepatulação. Eles estão Superb. Atividades deortex do presente. Olha depois vocês são assim. Olha como isso ela Brown, você quiser vai ter muito, mas Então ele disse coisas de bem. Se você é bem, você vai lá, você vai ser bem. Se você quiser lá e você vai ser bem, Precisa, mas tenho sim para isso, mas tem que醫生 com a 5 anos bem? Então, estou ganhando Eu o meu standardized N不行 como eu eu Você faz motivo de se peça Tem segundo momento Temos que é verdade, mesmo que ela Eu não use som markets Eu o financiamento assim, o gero tem umaanks de respeito Ele vai dizer, ele vai falar Ele foi uma questão de respeito Ele não pode me mandar para tratar Como, você está dizendo Então, aیک ela Tu dors, tu dors, tu dors, Tu dors Tu dors de prens por conta Você se põe como um chef Nós, ele acordamos do trabalho Ele também joga tudo o médico Primae-me, Primae-me Na refeite, ele é agora Ele é muito bons De sua mente Ele pode fazer o futuro Ele pode passar a pressão Ele só vai pegar se lhe verrui, ele também tem a dignidade, ele tem o orgulho, ele tem lá também, mesmo que ele tem muito, ele tem milhares, mas ele tem a manjar também, quando ele sai, 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 ele sai bem, ele vive bem, ele é morto, eu sei tudo isso, não, Vike Arafat a menina, mas nós fazemos 100 anos, 606 terras para não viver essa vida, Vike Arafat a menina, nós ele tem 1006 terras para não viver essa vida, Vike Arafat a vécu, ele a vécu isso, ele é isso que é muito fadigante, no pedido, você pode apoiar com os esprits, enquanto fazemos, Vike Arafat, ele agitando uns 5 anos, ele agitando ele para a vaca, o que ele deve fazer, ele deve amar doer, ele é uma icône, você pode propulsar, ele mantém da cena, ele fez um conselho há 30 anos, vike a dizer, primeiro que o que ele não vai, ele não vai fazer isso, ele não vai, ele não vai, ele não vai, não odia não se colpasse. É isso que a gente conhece. A partir disso, a partir de nós aqui, é o primeiro que a gente conhece. A partir disso, não somos as pessoas que não pássias. Pero é isso... Ah, isso daqui... e aí, eu a afetar o quê? À a fim, eu falia com ele. Não, 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 não o que já coloco, e aí passa bem, mas que você viajou ele. Mas você viu, você está preparado. Você é um um fomeira bem. Aí o aval é. Quando você pega um Shoal, então todos saem buta. Mas quando você está no Vasco geral, E o que você lhe faz? Quando você lhe faz? Você não vai pegar seu cú para que você lhe baça. Agora você é um geré. Então, você vai gerar seu espírito. Você lhe vai virar por um ano. Não vai continuar com isso. Quando você está no 10 aoosto, você vai virar as pessoas. 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 Agora, o senhor? O Dr Vivica da gases? Ele cheveu, mon ahami de casas. Depois deles 5 horas. iro etc. Como a emin alguns viz os nos bafos? E agora, o Dr Zero? Eles colocam lá, como qualquer um encontro. Secondo na física, o Dr Salfu é ampli, Por favor, o25 a gente ele vai virar as pessoas. Você vem para mim artes para mim artes. Diz salão, você vai virar as pessoas, pois da magas, são parede a 6 anos. Você envolveu tudo a salifo, você envolveu todo, com todos os menores, você se as responsor, alguém dividir, você vai ver mil, você vai engender o problema. Você vai dividir a situação, você vai fazer um pequeno, um grande, não vai negar a quem é um pequeno. Se você entrar em confiamento, você é que vai te preocupar, você vai te preocupar, você vai te preocupar. Você vai te preocupar, você vai te preocupar com você, depois você começou a preocupar, você vai se preocupar, então você vai abrir o ano passado, você vai ter que, diria, você vai mudar sua opinião. Você vai fazer um vídeo mais induzador, mas para você voltar para que você tenha preocupado, não há experiência disso. mas a poussé a te manquer de ser parce que tu t'es mis à sa nouveau imputado se me passa a du vous ça vous dit ça vous dit là mais vous êtes bête vous n'est pas intelligent ça il vous dit comment il faut fonctionner donc qu'est-ce que tu étais fait le 10 janvier le 10 août là toi la salle faux monton là qu'est-ce que tu étais fait les sponsors tu te l'as appelé la nuit pour lui dire les champions c'est qu'en fait pute là en tout cas on sait qu'il y a fort hein on appelle ici monçon là ça peut monçon pour nous aussi donc c'est en fait voilà on a trop on a trop serré sur lui mais c'est qu'en fait en dessiner un peu voilà les bafs l'a envoyé les bafs envoyé les bâches envoyé la musique quoi et dit son nom dans sa faute grande pollution matin à lancé lève ils ont suivi le conseil tout est là tout est là pour lui comprendre rien on dit à cette autre c'est à sa faute au vieux mort il avait fait son conseil il a brisé pour ce qu'elle est devant toi et des mots à saufo qui m'a sauvé et puis je me mets parler les conjuguer dans en termes militaire ah mon vie en tout cas je vais pas te le dire mais c'est les gens qui m'ont mis contre toi il a fait très fait ce qui est le nom pour dire ah les gens sont venus gâter son nom sur moi pour dire ah qui a saufo ce conseil contre moi il a tout conjugué mais comme toi tu es un vrai aigri tu as préféré rester dans la diversité pour ton petit frère et aujourd'hui les mots tu viens dans nos bâches mais ton hommage ça sert à quoi ? ton hommage ça sert à quoi ? ton hommage sert à quoi ? quelqu'un qui a passé ton temps à le boucouter le bafoué tu as fait hommage et puis hommage à quoi ? dans un moment tu t'es au fou de lui quand il a écrit tu dis pas l'icône emblématique du couple de galets tu dis pas le monument, le influente ou la légende tu dis l'artiste mais quand quelqu'un meule est artiste il n'est plus artiste voilà il est légende parce qu'il a conduit un mouvement donc il n'est plus artiste le cap d'artiste c'est indédié il est légende mais c'est l'hypocrisie il n'y a pas de problème c'est vrai si j'ai diminué mon pasteur qu'il continue il dit on va vous baler quand on va vous baler là prenez vos maisons allez ça si vos maisons n'ont pas habité là vos maisons là construisez ce moins n'ont pas habité là voilà moi quand t'as construit l'école il dit oui Afraco c'est un champion parce que lui au moins il construit l'école voilà il était toujours félicité parce que t'as construit l'école il dit à moi il dit voilà il est ici dans la vérité ah ça faut construire l'école voilà il n'est pas obligé de construire l'école il construit l'école quand tu fais vrai on dit tu es vrai quand tu fais faux on dit tu es faux voilà tu as construit l'école oui tu construis l'école mais pourquoi tu bannes déjà ah pourquoi tu retournes pas de toi quand il dit qu'il sert à ça faut il y en a aussi voulait construire l'école il a dit va payer un bus pour dire ouais va mettre là la direction des enfants qui sont pour construire une maison c'est ça que vous avez vu parce que vous voulez pas qu'on parle de on parle ou pas qu'on parle déjà encore plus de vous mais comment l'afrique l'afrique va avancer maintenant lui qu'un fâche et les écrits dit moi habite ici dans le salon et dans le salon aussi mais il d'autant du moins et le matin c'était facile je suis vous êtes assez bâché non c'est que c'est vous qui est libre c'est fini dans celle-là c'est que c'est lui qu'être franc et puis car aussi c'est toi qu'a livré ça à l'époque où nous fait l'avancé ça beaucoup de rigueur pêcher en opion c'est pas qu'il fait là vous voilà vous voilà mec tu as ouvri la mer que tout petit peu ça c'est quoi vous moquez dieu mais dieu a vous frappé ici c'est moi comme ça c'est moi 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 il dit pas moi non moi il dit pas moi non il dit pas moi non il dit t'es plié bachégui attention de bachégui c'est toi qui a fait ça voilà maintenant va la police pour dire que danser le bachégui a fait quelque chose c'est pas ton nom montre ça dans ton assail et ça se montre alors mais c'est toi danser le bachégui alors ciao ciao viens d'ici quoi c'est juste moi c'est moi je me le gâle Não, não a chove que o chat 僕 não quer fazer vídeo assim Se é faz pra fazer Pois não, por que você fazer Não quer fazer vídeo nãoве Mas ele não está a ro算 Se ele mora, ele é a vida, ele vai ter Ele não vai trabalhar Se ele mora, ele não vai morar Ele vai trabalhar vida Ele não vai falar, ele vai se passar Ele vai estar morar Ele foi morto Puta que você está. O meu pai foi decidido em 2017, ele fez 2 dias todos os dias, o mês depois foi terminado O meu pai foi decidido em seguida, então Deus depois foi aproxaba, Inner는 Kiloéré não é, não é um nome de moedras, mas é de gros tés conspirem contra o faça passar de sozinha étoile briga, ele disse, o meu Deus, o meu a toitinha briga, você voe ou meio mameu, ele disse que, mas meu pássaro não é ponto aqui, mô pastor ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele deu eu estou aqui, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, seu amigo, ele disse Em todas nós vamos à este cas queremos mimar A nossa nome é adulando eu convieneis adquirir Máwirtschaft, não sepas incentive w email Pra você FINAL Mas não seee Se você publica uma atribuição de Deus Mas acontece Mas há um seúmi Não está muito cuidado QU thena Melhor Large Às vezes Foi Atribuição Mas está acabando Mas não tinha eles Coxnent Mas não. Mas não tinhaають Não sei que mas que eu dei me trouxe. Eu , eu faço uma video que eu ia crachar a fazer de estar na frente. Chega em um botão, um pedi-pibra. Não eu育zel ao meu lado. Eu não tuto aqui no centro, mas na frente. Eu preste essa 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 nossa. Se eu eu prend um cheio que eu decidi. Eu falei, eu fiz uma segunda. Se eu preso aqui. Aqui, no cara, se eu pude uma a boca aqui. Você não deu para não fazer de estar na frente. Eu falo. Por que assim que essa a me fazer de estar na frente. Porque naância. Eu falei que eu fiz uma video que eu vou te defender. Porquê porque é mal? Porquê um pequeno? Conspiración à lhechia nacional. E como isso é mauva, a gente cria. Nós eles nos amigamos todos. Vamos fazer homagemagem. Homeagem a gente, a gente que vem. Ui, eu quero fazer homagem. Porquê não quero fazer homagem ao Papá Wimba? Papá Wimba é muito bom. Eu não tenho homagem ao Papá Wimba também. Certo. Cada ano se faz homagem ao Papá Wimba. Porquê não se faz homagem ao Papá Wimba? Papa Wemba, Wemba, Wemba is dead. Why you don't make an homage for him? Why you don't make that? Papa Wemba is dead in your family, your family party. You don't make an homage for you. I'm not going to do that. I'm not going to do that. Papa Wemba is more generous for you. I'm not going to do that. I don't need to know what you have to do. You don't want to use the mask to do videos. You don't need to do videos. You don't need to do that. If you wear a mask, you don't need to do videos. You don't want to do a mask. I'm fatiging. Estou fatigado. Ele não está passando por causa de um pouco de condição. Ele não está agora. Ele não está. Está com ela? o que vamos lá? Mon outro cac é vicia Fale-se, o nome tu sois de levo Fale-se, o nome tu sois de levo, eu sei que sei que sa Les gars, eu sei que é minuto. Eu sou fatigué El dormi. Eu sei que é minuto La vejo é minuto Il me en comem? Il me en comem? eu não posso ver com a chance a parmiro sabalá sabá é a gaspéu e-mail também tem direta il est rentable à união com e tudo de gêti a equilibrado de gêta o caso você é um brillo chamulhão o que o momento, o que a que tu te dizia aqui é a cúter as tu vois que aí é a cúter eu me reconheceu meu filho disse a a vira e é a élu a já élui 1h54 lágares vwa la fewis eis em 2h de motos demí iá, eu vő eu vore a fai fai de 16h30 eu vóon te animais più fai 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 b dou eu que faché seciamo com música fracas no ponto que fazer outra coisa da minha latic Cultura- fato à un passado des big a bettyimate data implants no vehicles a man колenças a pôs-mandi pipa-to Apoio 2h, a pedido e líla, diga para a-tua E aí, a raísta, eu me mando 1h, tu és oi? Tu és oi, tu és oi? Tu és oi? Tu és oi? Eu vou te dizer, tu és a-tu? Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Váô, eu vou te dizer, tu és oi! Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. a lua a dança é finir e finir a termina o peido que a papel a taré o cupida é o cupida até o outro chiatra e a uma outra outra ela estrena a fonte em pôs tué é um curtirá a vésar a pedir a ditante o momento Mão estará o agumante. Mão estará o agumante. Mão estará o agumante. Mão estará o agumante.